Encontrei papai velhinho dizendo, sente filhinho e vamos falar de gato Mas primeiro eu perguntei, papai cadê mamãezinha? Eu ia responder chorando em direção da cozinha Por favor, sua mãe morreu e depois que ela faleceu Perdi os prazeres que eu tinha Naquela hora eu tremia, quase que eu caí em mãos Eu falei, papai vou embora, aqui não posso ficar Me deu uma foto de mãe, que é pra comigo eu levar Me despeço dos meus manos de hoje, há cinco ou seis anos Talvez eu possa voltar Entrei no carro chorando e papai caminhando atrás Falou que as mulheres acompanham, eu me leve e lhe dê paz Passado a triga o presente que ganhou de mim Eu fui na calva de mãe, me acendi uma vela E na joelha pedindo, Deus é lhe dar uma tela Um pensamento profundo eu partindo pro outro mundo Eu quero encontrar com eles Eu dedico essa tua alma, todos os filhos daqui Quem tiver sua mãezela e veja o quanto eu sofri Que ex-mãe é incapaz, quer ver saudade o que faz Ficar, mãe, com meu perdido Que ex-mãe é incapaz, quer ver saudade o que faz Ficar, mãe, com meu perdido Eu não entro em confusão porque eu sou renomado Eu também já peguei gado e também já Eu já tive bom dinheiro Quem tem gado tem dinheiro E quem planta capim tem gado Eu também tenho um recado Edvaldo, seu irmão E a turma daqui da van, madeira de batecão Eu sou neto de farelo Esse aí tem confusão Eu não entro em festa errada Quem planta gado, quem tem gado tem dinheiro E quem planta capim tem gado Vira o motor E a Sergipe, Alagoas Veio-nos da turma boa Maranhão e Ceará Paraíba e Piauí Quem já me correu aqui Levou zero no placar Edvaldo Edvaldo